Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncindar, que está obrigado a guardar toda a lei. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Correis Jesus Cristo, que vem à justiça, 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 assim a fé que o dera vai para a nossa. Glória a Deus. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Um pouco de fermento Leveda toda a massa Eu, porém, irmãos Se prego ainda a circuncisão Porque sou, pois, perseguido Logo, o escândalo da cruz está aniquilado Porque vós, irmãos Foste chamados à liberdade Não useis, então, da liberdade Para dar ocasião à carne Mas servivos uns aos outros pela caridade Se vós, porém, Vos mordeis e devorais uns aos outros Vede, não vos consumais Consumais também uns aos outros Porque a carne Cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes opõem-se Um ao outro Para que não façais o que quereis Porque as obras da carne São manifestas As quais são Prostituição Impureza Lascivia Invejas Homicídios Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes a estas Acerca das quais vos declaro Como já antes vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é Caridade Corpo Paz Comunidade Bem-vindade Comodade Fé Mancidão E esperança E contra estas coisas Não há lei E os que são De Cristo Dizificarão a carne Com as suas paixões E com eficiência Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Amém Amém E amém